Agora é a correção. Terceira série querida, iniciamos a nossa aula número 10. Vamos fazer as correções das páginas 732, 733 e 734. Nós iniciamos a nossa aula 10, frente 2, octa 2. Não se percam aí a atividade, a atividade 6, que trata dos procariontes, bactérias e arqueas. Bora lá, para praticar exercício 1, o que faz o alimento estragar? Primeiro a presença de micro-organismos, certo? Depois é lembrar que o ambiente é rico em oxigênio, que faz com que bactérias aeróbias, aquelas que precisam de oxigênio para fazer a decomposição dos alimentos atuam. Então a ausência de oxigênio deixa esse item errado. E os outros dois itens? A água, né? Alto teor de água e a presença de micro-organismo é o que é o correto. Gabarito E. 2. Nas bactérias, o mesossomo apresenta uma coleção enzimática responsável por um processo que também ocorre? Olha, o mesossomo vai fazer o papel das mitocôndrias, certo? Ele vai fazer parte da respiração. Então o mesossomo é a estrutura na qual ocorre a cadeia respiratória em bactérias aeróbicas ou aeróbias. Então a gente vai procurar aí o item que traz aqui mitocôndrias como gabarito. 3. Hoje a classificação dos seres vivos admite três domínios, arqueas, bactérias e eucárias. Eucárias a gente vai ter todos os organismos eucariontes. Então, protozoário é, vegetal é, vegetal é, animal é, fungo é. Todos esses fazem parte do reino eucária. Então por aqui a gente não consegue tirar. E o reino bactéria, né? O domínio, desculpa, domínio eucária, todos esses que eu marquei faz parte do domínio eucária. Agora o domínio bactéria. Quem faz parte? Protozoário não faz parte. Fungo não faz parte. Animais é eucária. Bactéria. Micro-organismos, ok. Então a gente tem pneumococos, ok. É um tipo de bactéria. E as arqueas? Quem são as arqueas? Arqueas são aqueles organismos extremófilos que vão viver em lugares ou com muito sal ou muito, ou que tem metano, né? Protozoário não. Então a gente vai achar que aqui já eliminamos. Então a gente fica com a letra E, onde a gente tem um representante de cada domínio citado aí respectivamente, ok? Beleza. Aí vem a questão 4 e pede para a gente responder a respeito das bactérias Bactérias. Alternativa incorreta. Então vamos direto aqui para as alternativas, porque o texto não precisa muito dele, porque eles querem saber a respeito das bactérias o que é incorreto. A. Algumas bactérias possuem metabolismo aeróbio, certo? Na presença de oxigênio e outros anaeróbicos em condições sem oxigênio. Ok, a gente falou sobre isso, esse item está correto. B. Apenas uma pequena porcentagem de espécie de bactérias causam doença 1. A grande maioria mesmo não vai causar doenças, né? O que a gente pode, muita gente, pensar que a maior parte causa doenças. Mas esse não é o item incorreto, esse item está correto. A grande, apenas uma pequena parte vai causar doenças. C. As bactérias são unicelulares, perfeito. Procariontes, a maioria é unicelular mesmo, procariontes sim, e podem viver em forma isolada ou em colônia, não tem erro nesse item. D. Bactérias são seres pluricelulares, pronto, né? Maior parte unicelular, eu falei que tem uma exceção que nem cabia muito aqui ao ensino médio, mas tem, já apareceram em sessões, e todas são procariontes. Então, onde aparece ocarionte aqui, deixou o item incorreto, é esse que a gente marca. Na atual classificação dos organismos, a bactéria é estrecha coli e está contida no domínio, é certo, né? Ela faz parte deste domínio. 5. Na música Vila do Sossego, composta e gravada por Zé Ramalho, encontramos os versos. Meu treponema não é pálido, nem viscoso, e meus gametas se agrupam no meu som. Os versos, aparentemente, fazem referência ao micro-organismo causador de uma doença sexualmente transmissiva. A. A qual grupo, vírus, bactérias ou protozoários, a espécie pertence a esse micro-organismo? Qual a doença que ela causa? O nome, no verso aí da música, vai lembrar a bactéria treponema pálido, causadora da sífilis, uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Se essa doença, se essa é uma doença sexualmente transmissível, como explicar o fato de algumas crianças, filhas de mães não tratadas, nascerem com lesões no sistema nervoso central? Essa bactéria, ela atravessa a placenta e alcança o feto. Então, provoca aí uma infecção e, consequentemente, causa esse tipo de lesões nos bebês. Então, a gente, vou colocar aqui o gabarito da letra A e B, que a gente resolveu aí da música do Zé Ramalho. Seis. A Seis vai trazer um texto aí pra gente, que vai tratar de um micro-organismo, né, que causa doença, um micro-organismo patogênico, Staphylococcus aureus, tá? E vai perguntar, respeito à organização celular, a característica dos organismos do texto citado acima dessa bactéria, é correto afirmar que A. Apresentam envoltório nuclear, não é isso? Apresentam um envoltório interno, delimitando o material genético envoltório nuclear, não. Se são procariontes, não tem envoltório nuclear. A. B. Realizam síntese proteica exclusivamente em polissomos livres, espalhados no citoplasma celular. A. B. É a alternativa correta, porque as bactérias, elas são seres procariontes, né, diferente do que fala a letra A, e elas têm poucas organelas celulares, mas uma das que tem é o ribossomo, que pode estar organizado em grupos que nós vamos chamar de polissomos. Então, essa é a alternativa correta. Sete. A sete vai falar que as bactérias são seres unicelulares, procariontes, vai falar as características das bactérias e vai perguntar assim. Sobre a citologia, sobre a célula bacteriana, é correto afirmar que A. Moléculas de DNA que ficam ligadas ao cromossomo bacteriano costumam conter genes para resistência a antibióticos e são denominadas de plasmídeos. Olha só, quando a gente fala que é pra isso que serve o plasmídeo, ele deixa de ser uma regra, uma exceção e passa a ser uma regra. Existem plasmídeos que são, que vai trazer essa resistência a antibióticos, mas os plasmídeos são moléculas de DNA circular e não tem essa relação exclusiva com a resistência a antibióticos, então a gente não considera essa alternativa correta. B. O capsídeo bacteriano, também conhecido como membrana celular, é construído por substâncias químicas exclusivas de bactérias conhecidas como mureína. Peraí, tudo errado. Capsídeo não é membrana celular, né? E a mureína, ela faz parte da parede celular e não da membrana, então também está errado. C. Os pneumococos, bactéria causadora de pneumonia, são espécies de bactérias que possuem externamente a membrana esquelética ou membrana plasmática ou trevoltório, mucilaginoso, denominado cápsula. Aí sim, é o conceito corretinho de cápsula, é isso aí. D. Externamente à membrana plasmática, existe uma parede celular ou membrana esquelética de composição química específica de bactérias? Não. A parede celular das bactérias não apresenta uma composição química específica, tá? Então essa aqui também não está certa. D. No mercado brasileiro, são comercializados dois tipos de leite distintos no tratamento e de conservação. O leite pasteurizado e o leite UHT. O tratamento do leite pasteurizado consiste em aquecer o leite por alguns minutos a uma temperatura próxima a 70 graus Celsius e em seguida resfriá-lo rapidamente, processo conhecido como pasteurização. Esse procedimento é suficiente para eliminar todas as bactérias patogênicas, todas as bactérias causadoras de doenças. Então esse processo vai eliminar as bactérias patogênicas existentes no leite. Porém, não elimina todos os micro-organismos. Já o UHT é produzido aquecendo o leite a uma temperatura acima de 150 graus Celsius, eliminando assim todos os micro-organismos. Então todos os micro-organismos são eliminados no UHT. Lembrando, cadê o pasteurizado e o UHT? Lembrando que não é todo o micro-organismo patogênico que causa doença. A gente inclusive tem micro-organismos na nossa flora intestinal. Primeira pergunta, explique por que o leite pasteurizado tem um prazo de validade de 3 a 5 dias, enquanto o UHT tem validade de aproximadamente 3 meses. Vocês têm que lembrar que no UHT a gente elimina todos os micro-organismos, inclusive os decompositores. Já no pasteurizado, esses micro-organismos não são eliminados, por isso o desprazo de validade. Então ele tem que ser armazenado na geladeira para evitar a ação desses organismos decompositores que estão presentes lá. Então, no leite pasteurizado, a validade é menor porque ainda existe micro-organismo, inclusive os decompositores. B. O leite pasteurizado... Qual tipo de leite você recomendaria a uma pessoa que está com a flora intestinal reduzida? Justifique sua resposta. Você recomendaria ela tomar o leite UHT ou pasteurizado? Ela já não tem micro-organismo na flora intestinal. E ela precisa deles. Então você deve recomendar tomar o leite pasteurizado, porque ali não tem bactéria causadora de doenças, mas restam bactérias que participam da flora intestinal, como por exemplo os lactobacilos. Já no leite UHT, o superaquecimento a mais de 150 graus vão eliminar esse tipo de organismo. Então a gente tem aí como respostas. Dá um pause, copia aí caso você não tenha acertado. Vamos lá? 9 e 10, as últimas questões para a gente. Uma pesquisa conduzida no campo experimental da Embrapa Agrobiologia Rio de Janeiro comparou o crescimento de eucaliptos em três situações distintas. Monocultura de eucalipto. Então só plantava eucalipto. Sem uso de adubo nitrogenado. Monocultura de eucalipto com uso de adubo nitrogenado. E cultivo de eucalipto em consórcio com leguminosas. Aí tem o nome das leguminosas, científico Acácia mamangium. Tá bem ruim pra mim aí. E eu tô sem o livro, só tô com essa parte digital. Mas acho que é isso. Sem a adição de adubo nitrogenado. Então ele vai comparar três tipos de plantação. Nenhuma a gente tem adubo nitrogenado. Na outra a gente não tem adubo nitrogenado. E na outra não tem adubo, mas tem uma bactéria que tá junto com as raízes das leguminosas. A gente viu que as bactérias fazem um processo chamado de desnitrificação. Então ela vai fixar o nitrogênio nas raízes das plantas. Possibilitando com que o nitrogênio volte a circular para as cadeias alimentares. Uma vez que as plantas são produtoras da cadeia alimentar. Aí fala assim, os resultados mostrados aí. Os resultados mostrando a evolução do diâmetro médio das árvores de eucalipto. São representados no gráfico a seguir. Então a gente tem os três gráficos e as três... Desculpa, um gráfico com as três curvas das três plantações diferentes. O impacto causado pela acássia manjinho nas plantações de floresta de eucalipto é provocado pela... O que a gente tem que lembrar? Que essas plantas aí são plantas leguminosas. E elas têm naturalmente essas bactérias fixadas em suas raízes. São bactérias fixadoras de nitrogênio. O nitrogênio, ele é convertido em amônio e nitrato. Por isso que fala desnitrificante. E são utilizados pelas plantas, certo? Por isso, a gente vai procurar uma alternativa que vai falar que o diâmetro dos eucaliptos foi maior diante do consórcio das bactérias com as raízes das plantas. E esse gabarito é a letra E. Uma relação em que os dois ganham das bactérias com as leguminosas. Relação harmônica de mutualismo entre bactérias e leguminosas. Esse é o nosso gabarito. 10. Estima-se que um quarto da população europeia dos meados do século XIX tenha morrido de tuberculose. A progressiva melhoria da qualidade de vida à descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e o desenvolvimento da vacina BCG fizeram com que a incidência da doença diminuísse na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado que o aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo devido à eficiência das drogas usadas e a pior das condições sanitárias de muitos países. Tá, beleza. Eu li tudo embolado, então deixa eu falar o que eu entendi. Há um tempo atrás, muitas pessoas morriam de tuberculose. Houve uma melhoria na qualidade de vida com a descoberta do antibiótico para essa bactéria causadora da tuberculose. Desenvolveu também uma vacina e assustadoramente os números voltaram a crescer. E eles estão dizendo que é devido à diminuição da eficiência das drogas, tanto do antibiótico quanto a vacina. Por que isso aconteceu? A. Qual o principal agente causador da tuberculose humana? É a bactéria Mycobacterium tuberculosis. Então, já é o próprio nome aí. B. Como essa doença é comumente transmissível? Como a gente pega tuberculose através da secreção de pessoas, secreções corpóreas de pessoas que têm tuberculose? Quais secreções são essas? A via respiratória do doente, né? O tosse, o espinho. Então, vai pegar tuberculose através dessas secreções aí. E C. Explique por que a eficiência das drogas usadas contra a tuberculose está diminuindo. O uso indiscriminado de antibiótico, ele tende a selecionar a variedade de organismo resistente ao medicamento. Lembra que a gente não pode dar a resposta igual o Lamarck daria. Falar que as bactérias estão ficando fortes em relação ao antibiótico. Na verdade, o que para a evolução, a teoria da evolução atual, diz que existem bactérias que já são resistentes. E essa, no ambiente com o uso do antibiótico, elas sobrevivem e começam a passar seus genes, se multiplicar e a gerar descendentes. Então, a melhor resposta é que o uso indiscriminado, sem eliminar por completo toda a bactéria, tem selecionado, numa seleção natural, as bactérias que são resistentes a esses antibióticos. A gente fica por aqui, até mais, um beijo, tchau, tchau.